Eu quase já não durmo mais de noite Só pensando em você, meu bem Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Fico sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Fico sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocupe o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocupe o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocupe o meu amor Tristeza desocupe o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Amigos, esta mulher ninguém deve confiar Será um idiota O homem que nela quiser acreditar Eu já tenho exemplo Eu já passei o que você está passando Amei esta mulher Dizia ser fiel com outra Estava namorando Foi ela Foi ela que mandou você embora Então, amigo, por que é que você chora Se ela demonstra que não gosta de você Não fique triste E por quem não merece Amigo, procure esquecer esta mulher Você fica sofrendo Assim se maldizendo É isto que ela quer Você fica sofrendo Você fica sofrendo Você fica sofrendo Assim se maldizendo E procure esquecer Passar de conta Passar de conta Que pra você não existe Esta mulher Que só lhe fez sofrer Adeus, minha Guanabara Meu Rio de Janeiro Eu vou partir Vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade Eu tenho que ir Eu vou rever minha amada Sair na voada E meu carro forte Vou chegar lá e matar Saudade de dançar O meu carimbó Vou chegar lá e matar Saudade de dançar O meu carimbó Ei, meu Belém Ei, meu Belém do Pará Ei, meu Belém Ei, meu Belém do Pará Terra de Aldo Oswaldo Oliveira Oswaldo Oliveira e Papá Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Papá Eu vou lá no ver o peso Tomata, cacá, mata meu desejo Eu vou beber água, até de comer Tira gosto de caranguejo Tira gosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão Com a minha bandeira Tira gosto de caranguejo O meu carimbó Tira gosto de caranguejo 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 Hoje desaciei Esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Mas deste amor juro que eu nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos altas horas estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos altas horas estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Pois meus olhos altas horas estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis E dar adeus é coisa que eu nunca quis Com os brasileiros pelas ruas Caminhando muito triste a pensar E lembrar que na primeira fase O Brasil teve primeiro lugar E lembrar que na primeira fase O Brasil teve primeiro lugar O primeiro jogo foi assim Preste atenção eu vou contar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Todos brasileiros revoltados Com o técnico da nossa seleção Dando nome ao goleiro Valdipérez E rebaixando o goleiro Leão Dando nome ao goleiro Valdipérez E rebaixando o goleiro Leão Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória O Brasil perdendo O caminho da vitória De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiram até De nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiram até De nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Se despediu de mim E na sua boca eu beijando Se despediu de mim E na sua boca eu beijando Eu quero te dizer Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais esta casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender tenho razão Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu disse a todos que vendia Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu não vendo mais a casa Por eu ser tão pobrezinho Tu não quis os meus carinhos E se afastou de mim Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Sei que o tempo se passa Você fica achando graça Quando escuta eu cantar Eu vou te dar um conselho Olha, eu não sou espelho Pra você vim se mirar Eu vou te dar um conselho Olha, eu não sou espelho Pra você vim se mirar Pois tua mãe de joada Até se empautou com o diabo Pra querer me perseguir Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor, te sai de mim Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor, te sai de mim Deixe de ser convencida Por esta razão eu digo Pega o terço e vá rezar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Hoje eu lembro daquele dia Que você partiu me deixando sozinho Meu amor, tu deve estar sabendo Que eu estou sofrendo Sem os teus carinhos Alta noite quando eu me levanto Enxugo meus prantos na madrugada fria Só em pensar que durante três anos Você morou comigo E me fez covardia Eu saí para o trabalho à tardinha Você se arrumou e foi pra estação Ao chegar lá naquele momento Comprou sua passagem, pegou condução Eu cheguei do trabalho cedinho Entrei no meu quarto, não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmão Aonde foi a NASA, disseram não sei Eu cheguei do trabalho cedinho Entrei no meu quarto, não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmão Aonde foi a NASA, disseram não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Me disseram não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Me disseram não sei O que será de minha vida agora? Se eu não tenho amor, eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde seu ninho O que será de minha vida agora? Se eu não tenho amor, eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde seu ninho Eu não sei, eu não sei Eu não sei, me disseram não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, me disseram não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Quando voltar Quando voltar A minha casa te espera Pode entrar e não pergunte quem tá nela Quando voltar A minha casa te espera Pode entrar e não pergunte quem tá nela Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta Por favor, mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber Os nossos filhos me perguntam pra saber Até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta A sua volta, por favor, mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta, por favor A sua volta, por favor, mande dizer Obrigado.